Cucureto, que oração? Como que oração? Karim, rápido, estamos atrasados Venha, venha rápido, 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 rápido Me diz que oração What time is it? Em português ou em inglês Que oração? E se você não sabe a hora Agora Pode aprender Que oração? Come on, come on, come on, come on Às dez e meia, Marco vivem Em Londres se fala, it's how fast Mas em São Francisco e em Nova Iorque se diz 10.30 pra entender é melhor 10.30, 9.30 são 10 para as 9 Me dê meia hora e te explico outra vez Mas então como se fala, 9.20 20 past 9, não também 9.20 Que confusão, que frio Me diz que oração What time is it? Em português ou em inglês Que oração? E se você não sabe a hora Agora Pode aprender Que oração Me diz que oração What time is it? Em português ou em inglês Que oração? And if you don't know this time now I'll tell you how Pode aprender Que oração O que é ruim? Tô ruim 45 15 pra 5 Acabou a aula, ainda bem Tava cansado Vejo o horário na minha agenda Agora posso jogar Until 9 o'clock É de Eu já quero jantar Eu já quero jantar Passou de 845 Nossa Very far Sonho que do céu Cai em noces das nuvens E quando eu acordo It's only 47 Diz que oração What time is it? Em português ou em inglês Que oração? E se você não sabe a hora Agora Pode aprender Que oração? Diz que oração What time is it? Em português ou em inglês Que oração? And if you don't know this time now I'll tell you how Pode aprender Que oração? E agora são vocês 20 para as 9 20 to 9 2 para as 2 2 to 2 That's fine Quarter to 3 Cari, me diz que oração 15 minutos para as 3 Correcto 15 para 6 Quarter to 6 10 para as 10 It's 10 to 10 6 e 15 Quarter to 6 You know it's really good Já sabem muito bem Quick, quick Me diz que oração What time is it? Em português ou em inglês Que oração? E se você não sabe a hora Agora Pode aprender Que oração? Mais rápido Me diz que oração What time is it? Não consigo então rápido Em português ou em inglês Que oração? Depressa And if you don't know this time now I'll tell you how Pode aprender Que oração? Hohoi! Veja só E no final chegamos tarde I'm sorry Mas eu Precisei fazer Gigi E no final chegamos a fazer E no final chegamos em E no final chegamos nos comentários Aissão